Vamos falar agora da alimentação Como é que a gente faz a alimentação Como é que a gente busca na alimentação Primeiro, a gente precisa A gente precisa dar um descanso para o neurônio que está lá fazendo dopamina o tempo todo E a gente precisa dar uma razão para ele produzir dopamina Como eu já estava dizendo, dopamina aumenta a foco Se você está de estômago cheio Seu organismo não vai produzir tanta dopamina Se está cheio de proteína, de carboidrato naquele momento Teu organismo não vai produzir tanta dopamina Se você comer pouco, se você jejuar Teu organismo vai produzir mais dopamina Então, o jejum intermitente é importante para a produção de dopamina Então vamos lá Quando eu digo jejum, não precisa de ser nada exagerado não Você pode simplesmente jantar cedo, umas 7, 6 horas da noite Tomar um café da manhã, umas 9, 10 horas da manhã Isso aí já vai aumentar o teu nível, a tua produção Porque você vai dar um bom Você vai Já vai te dar uma melhora de produção de dopamina Eventualmente você pode fazer ciclos de jejum mais longo Dieta low carb também pode aumentar a dopamina Porque uma pessoa sem carboidrato É uma pessoa que está faltando algo Ela quer algo a mais Na natureza é assim A primeira coisa que o animal quer garantir Um animal tipo a gente é a proteína Depois que ele garantiu a proteína Ele ainda quer algum carboidrato, se possível Uma dieta low carb aumenta a produção de dopamina Vamos lá Além de uma dieta low carb e Além de uma dieta low carb e do jejum intermitente Você consumir pouco açúcar O que já entra na dieta low carb Se você nunca come açúcar e toma açúcar agora Você tem um pico de dopamina Então você começa a produzir muita dopamina Muita dopamina, muita dopamina Mas se você come açúcar sempre O que acontece? A tua produção de dopamina despenca Ou seja, uma dieta low carb Reduz a produção de dopamina E eventualmente um pouco mais de carboidrato Num dia que você precisa de mais dopamina Vai aumentar aquela produção Mas se você comer carboidrato sempre Você vai produzir menos dopamina Então vamos lá Já falei de jejum Já falei de dieta low carb Já falei especificamente do açúcar Que deve ser cortado Para aumentar a produção de dopamina Além disso Na dieta nós temos os alimentos Que tem muita dopamina Então vamos lá Frango, peru Aves tem muita Tem muita tirosina Laticínios Que não são tão legais Mas os de cabra São maravilhosos Tem muita tirosina Então fontes de tirosina Laticínios De preferência de búfala Ovelha, cabra Frango Vamos lá Mais fontes de tirosina Além do frango Além do laticínio Que eu recomendo a dois Vamos lá Qualquer proteína na verdade Tem bastante tirosina Inclusive as proteínas vegetais Então você não precisa De fazer uma dieta Carnívora Para ter a tirosina L-dopa Como eu estava falando Para vocês Ela estava Ela está na banana E está no abacate Então se você comer Banana e abacate Você vai estar comendo junto L-dopa E a fenilalanina Depois eu levejo Os alimentos Que tem a fenilalanina Tá Foca nesses aí Que eu falei para vocês O bom consumo de proteínas E como frutas Eu ressaltei O abacate e a banana Entre as proteínas O frango As aves De uma forma geral E os laticínios Tem muito Mas muita tirosina Tá E agora nós vamos Para as estratégias Que não entram Não envolvem alimentação Estratégias que não envolvem Suplementação Tá Lembrando Para quem entrou agora Que hoje eu estou lançando Uma assinatura Chamada Curso Saúde Singular Onde vai ser ensinada Suplementação avançada De alto nível Para leigos Inteligentes E curiosos Que gostam de aprender Vou entregar muita coisa De suplementos Que a gente fala pouco Como Prata coloidal Azul de metileno Subutiamina Que são formas ativas De tiamina E por aí vai O que vocês podem Imaginar E vou falar sobre Técnicas de biohacking Como ondas Como ondas Infravermelhas Ondas eletromagnéticas LEDs infravermelhos Sauna Jejum Vai ser um curso Muito avançado E muito evoluído E eu vou ensinar muito Todo mês vai ter guia digital Tá E quem entrar Entrar no plano anual Vai ter acesso Não só aos cursos Que eu já dei Sobre testosterona E sobre imunidade Mas como também A todos os guias digitais Do curso E até o final do mês Tá impresso De Black Friday Link na bio Vamos pra cima Vamos lá Técnicas pra aumentar a dopamina Primeiro Frequentemente As pessoas chegam As pessoas se veem Com pouca dopamina Mas quando você olha Pra trás Na vida daquela pessoa Na verdade Ela estimulou demais A produção de dopamina Ela teve um excesso De dopamina Então vamos lá Algumas coisas Que O que esse excesso faz? Esse excesso faz com que A sensibilidade à dopamina Diminua Se você tem Excesso de dopamina Por muito tempo Seus receptores de dopamina Sofrem uma coisa chamada Down Regulation Eles ficam Lentificados Então vamos lá O que eu recomendo? Estratégias que na verdade Baixem a sua dopamina De uma forma controlada Você vai baixar a sua dopamina Pra você Recuperar a sua sensibilidade E a sua capacidade De fazer dopamina O curso vai ser Na verdade É uma assinatura Vai fazer parte também Cursos periódicos Um dos cursos que eu vou dar Por exemplo Se chama Jornada do Cérebro Onde eu vou Em parte Ensinar a aplicação prática Do livro O Fim do Alzheimer E de alguns outros livros Focados em cérebro Então Na verdade Haverá também Cursos periódicos A gente pode pensar em Certificados Pros cursos periódicos Agora uma assinatura É uma oportunidade Você está aprendendo sempre Então a gente quer Ressensibilizar Os receptores de dopamina A primeira estratégia Pra você Ressensibilizar Os receptores de dopamina É você dar um descanso Pra eles Você produzir menos dopamina De uma forma controlada Porque Você quer bastante Quando você precisa Então O que eu sempre recomendo? Um jejum De dopamina Agora O que é o jejum De dopamina? Porque ninguém bebe dopamina Então é um jejum De coisas que aumentam Muito a sua dopamina Na hora errada Vamos lá Coisas que aumentam a dopamina Masturbação Masturbação Aumenta a dopamina Ou seja Com o tempo A pessoa fica com Pouca dopamina Porque ela se masturbou Demais Excesso de videogame De jogo De diversão O que você faz É você começa a liberar Muita dopamina Naquela hora Aí na hora do trabalho Teu cérebro está esgotado Os receptores estão fracos Teus neurônios já gastaram Toda a tirosina Que eles tinham Todos os cofatores De produção de dopamina Que eles tinham E você está sem Dopamina Porque você jogou Fica vendo Seriado a noite toda Você gastou Toda a tua dopamina É... No seriado A madrugada toda E no dia seguinte A sua dopamina Está esgotada Vamos lá Gente, o orcaholic Tipo eu Eu sou do orcaholic Sempre fui Pessoas orcaholics Elas tem um problema Que você tem muita dopamina Eu tenho muita Então você vai lá Vai lá Vai lá Aí você fala Poxa, o dia só tem 24 horas O que eu vou fazer Você começa a estender um pouco mais Todas as pessoas Que são muito ativas Já fizeram isso Começa a estender um pouco mais Aí você começa a negociar Vou dormir menos Aí você começa a se estender Aí você não quer se privar de nada No fim de semana Você também quer se divertir Aí você começa a dormir pouco Você começa a se divertir demais Chega um negócio Que você está esgotado Você não consegue mais produzir Dopamina Noradrenalina Cortisol Suas mitocôndrias estão acabadas Você está inflamado Uma das coisas que você não está produzindo É a dopamina, inclusive Ou seja Esse excesso de dopamina Ele pode fazer um nocaute Celular Celular Isso aí acontece com todo mundo Que tem rede social Isso acontece muito comigo Que tem essa rede aqui Cheia de gente Eu vejo o direct Eu vou lá e respondo Então eu olho E não consigo responder Porque já vi uma outra coisa Que a vida é corrida Aí eu vou lá Vejo o story Aí alguém vai lá E faz um comentário que eu não gosto Comentário que eu gosto Todo mundo hoje em dia fica assim Então você fica lá tenso Todo mundo fica assim Isso aí acontece com nós todos Isso é universal Isso é dopamina Sempre que você tem alguma coisa dessa Teu cérebro está lá liberando a dopamina E está esgotando o seu sistema de produção E de recepção da dopamina Você está Serve para todo mundo, meu amigo Não é só para você que serviu, não Serve para quase todo mundo Tirando raríssimas exceções Então Nós temos que olhar isso e nos cuidar Então vamos lá Esse descanso na dopamina É importante para você recuperar a dopamina Você precisa descansar a sua dopamina Para você recuperar a sua dopamina Então eu chamo isso de Jejum de dopamina Eu faço isso raramente A minha esposa está graças a Deus Então viajo e Fico 24 horas sem celular Depois de 24 horas sem celular Você vê que você começa a mudar Você começa a relaxar Numa área verde Uma área que você não tenha nada Tipo um monge É, tirando os monge Se bem que a gente não conhece a vida dos monge Tem cada coisa que a gente ouve nessa vida Mas vamos lá Você vai para um lugar verde Vai para um lugar que você relaxe Pegue qualquer desses hábitos que eu falei Eu não estou julgando Mas qualquer desses hábitos Jogo, masturbação Seriada a madrugada toda Qualquer coisa dessa que te excite demais Excesso de café Café é maravilhoso Só que o excesso de café Você começa a perder a sua capacidade de produção de dopamina Aí você começa a ficar todos aqueles sintomas de baixa dopamina Se você toma café demais Café é maravilhoso Mas tem esse efeito colateral De quando você começa a abusar Acontece muito com quem tem dopamina alta Quem tem dopamina alta Começa a trocar, como eu disse Começa a aproveitar ela E quer trocar o sono Então uma pessoa que é muito motivada Que tem excesso de atividade Ela começa a tomar café Ela começa a dormir pouco Aí no dia seguinte Ela está cansada A dopamina baixou Como ela está acostumada a ter dopamina O que ela faz? Ela toma o café O que o café faz? Aumenta a dopamina Noradrenalina Adrenalina É maravilhoso o café Aí ela fica bem Só que aí ela dorme ainda menos E o café ainda piora um pouquinho Se ela tomar tarde o café Ele pode piorar a qualidade de sono dela No dia seguinte Ela está com menos dopamina Ela toma mais Aí ela começa a tomar café todo dia Aumentar a quantidade Aí o café Ele continua tirando sono Mas há uma desensibilização Da produção e dos receptores de dopamina E quem toma muito café No final O cara passa a tomar café Não é para ter mais motivação não É para não ficar desmotivado Ou seja, o cara que tinha muita dopamina Ele começa a ficar com pouca dopamina Qual é o jeito nesses momentos? Parar com o café Uma dica minha para quem para com o café Tomar rodiola rosa E ir parando aos poucos Para não ter dores de cabeças horríveis Que aí vai ter que apelar para analgésico mesmo Não tem suplemento que resolva isso Então rodiola rosa Vai diminuindo o café aos poucos A cafeína Para quem não toma café todo dia É um suplemento e alimento maravilhoso Para aumentar a dopamina Naquele dia que você precisa Que pode ser um dia de estudo Um dia de trabalho Ou seja O uso estratégico do café E o uso moderado do café São maravilhosos Para quem quer ter uma dopamina alta Agora o uso excessivo do café É um tiro no pé E na verdade ele cansa a dopamina Nesse caso O ideal é fazer Além do jejum de dopamina Onde você não vai ter celular Doce Seriado Jogo Etc Além do jejum de dopamina E diminuindo a quantidade de café Aí eu recomendo para ajudar Nesse processo A rodiola rosa Que é um suplemento que Combate bastante a fadiga Mas tem outras estratégias Que podem ajudar também O uso moderado de café No máximo Vai de pessoa para pessoa Mas bota aí Menos de 5 xícaras por dia No começo do dia Uma, duas xícaras Três xícaras Tá? E se você quiser Eu te recomendo inclusive Você parar de tomar o café E usar o café só antes do treino Antes daqueles momentos Que você precisa de motivação Então vamos lá Vamos para outras estratégias Você se encontra na farmácia Fisiotom Outras estratégias Para aumentar a dopamina Além do jejum de dopamina Que a gente falou Primeiro Exercício físico Exercício físico Vamos lá Pensa na produção de dopamina Se você está com uma baixa produção Que nem um carro Jejum de sexo Sim Mas aí que está Não é só jejum não Às vezes você fazer o sexo Também aumenta a tua dopamina Tá? Por quê? Vamos lá O sexo ou exercício Se você treina demais Você também acaba fazendo Nocaute da sua dopamina A dessensibilização A perda da Mas ainda assim O exercício É fundamental Para a produção de dopamina Por quê? Pensa na produção De hormônios De neurotransmissores Também como um carro Que está atolado Um carro que está Com motor frio Você precisa de empurrar Frequentemente o carro Para o carro pegar Ou seja Se você é uma pessoa Que está muito desmotivada Você começar a se exercitar Vai fazer com que você aumente A produção de dopamina Ainda que você não esteja motivado Você tem um pequeno aumento Que já vai te remotivando E aquilo vai gerando Um ciclo vicioso Igual um motor Que você está Um carro que você está Empurrando para pegar Até que o carro pega Ou seja Isso Qualquer coisa que você goste Que te dê prazer na vida Um fim de semana em família Até o jogo Que em excesso Vai prejudicar A tua produção em dopamina O jogo com os amigos Para desestressar Quando você está desmotivado Pode reacender A sua produção de dopamina Igual um carro Você não quer em excesso Mas se você está Com aquela ali estagnado Às vezes você precisa De fazer o teu motor rodar Empurrando o carro No caso é Começando atividade física Fazendo sexo Jogando um baralho Com os amigos Sem radicalismo Não é para virar um monge Não É simplesmente entender Que você não pode esgotar Um sistema Que vai te ajudar Quando você tiver Que ganhar dinheiro Produzir uma obra Organizar um evento E por aí vai Tá Então vamos lá Exercício físico A gente já falou O exercício físico Além disso Depois que você começa A se apaixonar Pelo exercício físico Que acontece com todo mundo A paixão Pelo exercício físico Também É um liberador De dopamina Inclusive Trata Depressão Tá Então vamos lá Exercício físico A gente já falou Vamos para Vamos para a próxima Massagem Massagem É um negócio maravilhoso Tá É A massagem Ela aumenta A produção de dopamina Então por exemplo Grávidas Conseguem Melhorar A depressão Com massagem Recebendo sessões De massagem A massagem Não só aumenta A dopamina Como ela relaxa Naquele momento Do relaxamento A tua produção de dopamina Funcionando como um jejum de dopamina Então você faz Outra coisa É um nervo vago Olha como o nervo vago é importante O nervo vago Ele comunica o teu cérebro Com as tuas vísceras Incluindo o coração e o intestino A gente sabe Que a perda dos neurônios Que produzem dopamina Na substância negra Das pessoas com Parkinson Começa nos neurônios do intestino Começa no nervo vago Ou seja O estímulo do nervo vago É fundamental Shiatsu Estimula o nervo vago É uma das formas A massagem É um estimulador do nervo vago Tem algumas coisas Que poucas pessoas sabem Que estimula o nervo vago Vamos lá A acupuntura Estimula o nervo vago Você pode fazer massagem Auricular Porque a auriculocupuntura Estimula o nervo vago Massagear a própria orelha É uma estratégia de relaxamento Que também vai funcionar Em toda a sua extensão Como uma Também vai funcionar Como um Como um jejum de dopamina Reduzindo naquele momento A sua atividade Para que você recomponha A sua capacidade De produzir dopamina Lá na frente Vamos lá Práticas como yoga E Tai Chi Chuan Também Estimulam o nervo vago E ao estimular O nervo vago Elas melhoram Elas dão esse descanso Para esse teu sistema Produtor De dopamina E o descanso Desse teu sistema Produtor de dopamina Ele faz com que você possa voltar Consiga produzir mais dopamina E tenha mais motivação No momento que você precisa De motivação Vamos lá Outras formas de você estimular O nervo vago Com comida Quer estimular o teu nervo vago Coma alimentos amargos Alimentos amargos Estimulam o nervo vago Pouca gente sabe disso Vamos lá Os alimentos amargos Que vocês vão Que vocês podem comer Na dieta de vocês Que vai estimular O nervo vago de vocês Aumentando a sensação De segurança Diminuindo a ansiedade Diminuindo o risco De doenças crônicas E recuperando a sua dopamina Para você ter dopamina Quando você precisa Você vai comer alimentos amargos Quais são os alimentos amargos? Tem vários Mas eu vou lembrar alguns Que são maravilhosos Giló Agrião Mostarda Mostarda que eu estou falando É a folha de mostarda Não é a mostarda amarelinha Gostosinha lá do cachorro quente Não É a mostarda folha Então mostarda Giló Agrião Chocolate amargo Alimentos amargos São estimuladores do nervo vago Controladores do estresse E tudo que estimula o nervo vago Não funciona só para baixo A dopamina não Funciona para fadiga adrenal Fadiga crônica Ansiedade Estresse crônico Para tudo que vocês podem Imaginar Então vamos lá Mais formas de estimular O nervo vago Meditação O que é meditação? Existem dois tipos de meditação Existem vários tipos de meditação Eu não sou especialista em meditação Mas vamos falar por exemplo Que De uma forma muito simplista Você pode meditar com a sua ascensão focada E você pode meditar Com a sua extensão difusa Eu gosto de meditar das duas formas Eu gosto muito de meditar Com a minha atenção difusa No qual eu tento me despersonalizar E tudo que eu observo Eu tento trazer como uma coisa só Como se eu me dissolvesse meu eu Naquilo tudo Eu adoro esse tipo de meditação Então de repente eu começo a ver as minhas pernas O barulho dos pássaros Eu faço muito isso no mar Tudo Estendato por exemplo Tudo isso acaba sendo parte de mim É uma forma de meditação maravilhosa Porque te traz até uma humildade De você ver que você é parte do todo E você não é esse indivíduo egocêntrico Tem outro tipo de meditação Que é a meditação de atenção focada Numa meditação de atenção focada O que você faz? Tem as meditações guiadas de infinitos tipos Numa meditação focada Eu estou falando de dois grupos amplos Uma Onde você se torna parte do todo E outro tipo de meditação É a atenção focada Onde você vai se focar? No mantra Na ponta do seu nariz Na sua respiração Em qualquer meditação O que você vai fazer? Meramente Observar Sem se cobrar Sem se julgar Quando a sua mente desviar Para os pensamentos que ela vai desfiar Você não se cobra E apenas volta para o mesmo ponto A meditação Ela é Um poderoso estimulador Respiração consciente também Mas é diferente Já vou chegar lá É um poderoso estimulador Do mesmo vago Para pessoas que tem uma religião Que praticam uma religião Se você rezar Focada na oração da sua religião Você vai ter um efeito Parecido Então meditação Meditação pode ser de várias formas Pode ser ativa Você pode Simplesmente Eventualmente Por exemplo Eu estou andando Eu sempre venho para o trabalho a pé Eu me foco nos meus passos E a meditação É a observação consciente Dos meus passos Eu tenho aqueles 15 minutos De caminhada Que eu faço até o trabalho Que são um tipo de meditação Você pode ter uma meditação Orientada Que eu não faço Onde você reserva um momento Do seu dia Para meditar E pode ter uma meditação Dentro das suas práticas diárias Podem ser feitas De forma meditativa Inclusive o comer Pode ser feito De forma meditativa São várias as práticas Rezar com os filhos Sabe Tem mil coisas Que podem ser feitas Exercícios respiratórios Também Na yoga No yoga São os pranayamas Também podem ser feitos Como estimulador Do nervo vago Dando esse descanso Para o nervo vago Que vai Para a dopamina Que vai permitir O aumento da produção de dopamina Você pode fazer Por exemplo Um exercício respiratório Um pranayama Como é que eu faço? Eu me concentro Inspiro contando até 4 Quem achar 4 muito 3 Conto Faço uma pausa A minha pausa É 4 vezes o tempo Na inspiração Então eu conto até 4 E vou a 16 Quem não tem essa capacidade ainda Pode começar com 4 Para 4 Solta devagar Até 8 Sempre concentrando Igual uma meditação Não precisa de parar Se você faz alguma atividade Ao ar livre Eu faço isso no stand-up No mar Eu fecho meus olhos E faço meu exercício respiratório Treinando equilíbrio Frequentemente Às vezes eu faço em casa Às vezes eu faço aqui na clínica Vocês podem fazer de várias formas 4 4 8 4 4 8 Puxa 4 Segura 4 Solta 8 E vai subindo esse 4 Até 4 16 8 Não precisa de fazer muito tempo Isso vai aumentar Inclusive a inteligência de vocês A capacidade de observação De atenção Vai regular Vai Exato Vocês podem fazer o exercício respiratório Como a prática de meditação também Aí vocês podem também Fazer outros Separar as narinas Na verdade tem vários exercícios respiratórios Que podem ser feitos Que vão acalmar Vão modular O nervo Vão aumentar a atividade do nervo vago Pode até Quem sabe Prevenir Eu sempre solto pelo nariz Eu nunca respiro soltando pela boca não Nós vamos ter inclusive aula Módulo na assinatura Sobre respiração Onde vão ter várias técnicas De desenvolvimento Da respiração Inclusive com fisioterapia respiratória Da nossa fisioterapeuta Que sabe muito mais de respiração que eu Essas são as principais As suas principais formas De estimular o nervo vago Além disso É óbvio Lazer estimula o nervo vago Passear estimula o nervo vago Música Gente Ah Eu não falei tudo não Tem muito mais Tem uma coisa que convive comigo Sofre Porque eu canto muito mal Eu canto Muito mal É um sofrimento Mas eu canto Entendeu E uma coisa que eu Aprendi já tem pouco tempo Não tem muito tempo que eu aprendi isso não É que cantar Estimula o nervo vago Então se você canta no chuveiro Cantar no chuveiro Ele vai estimular a atividade do seu nervo vago Essa atividade estimulada do seu nervo vago Vai te gerar todos aqueles benefícios Inclusive o aumento da produção de dopamina Então cantar estimula o nervo vago Cante você bem ou mal Música estimula o nervo vago Ouvir música que você gosta Na verdade música estimula a produção de dopamina Uma das coisas que eu não falei Se você ouvir uma música que você gosta Você vai produzir mais dopamina E ouvir música Tocar música E cantar música Todos eles estimulam a produção de dopamina E você cantar estimula o seu nervo vago Tem outras coisas Gargarejar Gargarejar estimula o nervo vago Então se você quiser gargarejar um leite de coco Eu não faço isso não Mas gargarejar também estimula o nervo vago É outra tática para vocês estimularem o nervo vago de vocês É gargarejar Dançar também estimula o nervo vago Tá? Agora cantar é boa Não precisa de cantar bem não Agora O problema é que você vai estimular o seu nervo vago Mas vai deixar quem está do lado cheio de adrenalina Porque ninguém merece quem O nervo vago também Ninguém merece quem canta mal O nervo vago também vai para Um dia deles eu vou cantar para vocês Mas vocês vão parar de me seguir Vai rolar até cancelamento Vamos lá Então Vamos ver se tem mais alguma Se tem mais alguma estratégia Olha Vai ter um curso periódico A jornada do cérebro na assinatura Tá? E vai ser super completo Eu vou ensinar a aplicação prática do livro Fim do Alzheimer Eu vou ensinar sobre o uso de nootrópicos Vai ter um curso super completo Que eu vou dar sobre a jornada do cérebro Porque essa questão de cognição eu gosto muito Tá bom Vamos lá Vamos para cima Link na bio da assinatura Tá gente? Tchau Tchau Tchau